Mas eu quero que você capiche o nosso, né? Se você puder, você coloque flores, velas, você cria um ambiente romântico, um prato especial. Eu sei que você sabe fazer, você sabe fazer isso, você sabe fazer isso. E ali do meu lado você coloca aqueles pratos com as iniciais, né? Do meu lado você bota lá TB. E do lado da bandida, que inicial que é? LC. LC? Quem é? Ah, me interessa. Tá bom, patrão. O segmento que vocês acabaram de ver, o trecho que vocês acabaram de ver, é da novela Sétimo Sentido, da TV Globo, cartaz das oito horas da noite, entre 29 de março e 8 de outubro de 1982. Como vocês viram, a chamada é a seguir cenas do próximo capítulo. E é justamente o que vocês vão conferir na sequência. E esse capítulo, só lembrando, é do dia 23 de abril de 1982. Era uma sexta-feira, em cena, vocês já viram Francisco Pouco, vão ver Adriano Reis, Armando Bógio, Sebastião Vasconcelos, Fernando Torres, Neuza Caribé e outros. Melhor que eu falar, só que vocês vejam, e vocês vão notar, antes desse segmento, um estilo de apresentar isso, que vem dos comerciais. Mas é sempre bom lembrar que há um intervalo comercial entre o que vocês acabaram de ver e o que vocês vão ver. E lembra muito como era feito ainda nos anos 70. Vocês já devem ter visto isso, esse estilo, até pelo patrocinador, nas novelas da TV Tupi. E como eu acabei de dizer, melhor do que eu falar, é que vocês vejam a partir de agora. Colinos, que faz dentes brancos e hálito puro, traz para você, cenas do próximo capítulo. Onde é que está o pessoal dessa casa? Santinho vem já, não deve demorar. Olha, os outros eu não sei, meu filho, porque por minha mulher eu respondo. Agora, por aquele vândaluzinho do filho dela, eu não quero nem saber. Eu tenho febre, eu sei, é um fogo leve, que eu peguei, do mar ou de amar, não sei, mas deve ser da idade. Olha, eu tenho um sétimo sentido aqui, que vocês vão curtir, comentar, compartilhar. Não só esse vídeo, como todos os vídeos do canal Equivos Mil, para que o canal cresça e apareça. Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!